Fala aí, torcida! Dricolor, meus queridos amigos, como é que você está? Rapaz, estamos de volta aqui no Fluminense para trazer um fato meio curioso, né? Mas é isso. O Fluminense perdeu o joia para o Flamengo? Vamos trazer aqui a informação e, claro, te informar de tudo que acontece no nosso Fluminense, meu amigo. E se você não quiser perder nada, te convido para se inscrever aqui no canal Hora do Flamengo, meu Deus. Vem fazer parte desse canal que não para de crescer, 51 mil inscritos, vem com a gente. Ative o sininho do tricolor também para todas as notificações. E, meu querido, meu amigo, meu amigo do peito, meu irmão camarada, clica nesse like, tá? Se você, de fato, quer nos ajudar muito, você clica nesse like, nos ajuda demais. Você não tem ideia disso. E aí, como é que estão as coisas, né? Bora falar de Fluminense. Bora falar do nosso flusão. E olha que notícia maluca que saiu hoje no NetFlu, né? Não é do NetFlu, né? É só que cliparam a informação. Mas é o seguinte, que o Fluminense perdeu um jogador da base, tá? Para o Flamengo. E, tipo, quando tu vai ver quem é o jogador, vão dizer que ele é uma das promessas da geração 2007. Um jogador ambidestro, com uma visão de jogo muito boa, também sabe chutar de fora da área. Aí, no final das contas, eles lançaram isso aqui, ó. Vou colocar na tela para você, meus queridos amigos. Deixa eu só colocar aqui a informação, né? Para você entender o que está acontecendo, tá? Só um minuto, olha só. Aqui é o Flazoeiro, né? Que trouxe essa informação. Eu estou olhando aqui para o lado porque eu estou lendo a informação com vocês, ó. O Flamengo encaminhou a contratação do meio atacante Thiago Marques, né? Esse é o garoto. 15 anos, o jovem é uma das grandes promessas de futebol. Seu último clube foi o Fluminense, né? E foi uma apuração do Flabase, né? Então, no final das contas, não é uma apuração, gente, que surgiu da gente aqui, não, né? Nem da mídia independente do Fluminense. É uma galera do próprio Flamengo. Fui pesquisar sobre o jogador, eu descobri tudo isso que eu trouxe para vocês. Que é um jogador ambidestro. É um garoto que sabe jogar futebol, né? E tal. O que que acontece? Perguntando de lá para cá, de cá para lá, ninguém sabe porque o Fluminense perdeu essa joia para o rival. Não se sabe se foi escolha do jogador. Não se sabe se foi escolha da família. A gente não sabe. A gente não sabe, mas se liga. O que que aconteceu? Aqui, deixa eu tirar. Aqui, você vai ver a matéria dizendo o seguinte, ó. O Fluminense perde joia para a base do Flamengo. O jogador tem... O jogador é tido com muitas promessas em geração 2007, como a gente comentou aqui, né? O meu xará, né? Que é o Thiago Marques aqui, que é o meu xará, de 15 anos, né? Que estava no Fluminense. A informação foi divulgada. O Flamengo encaminhou a contratação do meio atacante de 15 anos. Olha, eu vou ser bem sincerão para vocês, de verdade. Eu não consigo gostar dessas paradas, não. Ah, Thiago, como assim? Não consigo gostar dessa parada. Pô, irmão, perder o jogador da base, pô, e é um dos moleques promissores. É claro que na base, gente, olha só. A base é diferente do profissional, né? A base é diferente do profissional. Tanto é que a informação é que o jogador vai assinar um contrato de formação com o Flamengo, tá bom? Então, pelo que eu entendi, ou pelo que parece, ele deve ter se desvinculado do Fluminense antes de ir para o Flamengo. Pelo menos é o que parece. É claro que se tiver mais informações, nós vamos trazer para você. Mas é uma matéria que saiu e muita gente mandou lá no Instagram. Lembrando que o resumão tricolor do dia vai lá para o Instagram. Então, se você não segue a gente, gosta do Instagram, vai ter vídeo no Instagram também para você. Então, siga a gente lá. É isso. Outra informação que a gente quer trazer para vocês é sobre uma... Eu sou Mário Vintecur, né? Mário Vintecur hoje, ele vai aparecer em tudo que é lugar por causa de uma grande entrevista que ele deu no UOL. E ali ele falou muita coisa, ele revelou muitas coisas e tal. E um desses assuntos que eu queria trazer para vocês é esse aqui, ó. O nosso querido Mário falou assim, ó. Mário entende que o planejamento foi bem feito, resultados melhores que 2021, né? Então, para Mário Vintecur, o resultado foi melhor que 2021, né? Os resultados do ano de 2022. É? Então, vem com a gente aí para tu dar uma olhada aí. O que que acontece? Acontece assim, ó. Os resultados até agora são melhores que 2021, diz aqui o Mário. Voltando a ser campeão, estamos entre os quatro melhores do brasileiro. Isso aqui é uma grande verdade, tá? Isso aqui é verdade, torcedor. O Fluminense no Brasileirão é melhor do que no ano passado. O Fluminense na Copa do Brasil é melhor do que no ano passado. No Copa do Brasil, o Fluminense caiu em... É, caiu na... Como é que se diz? Na semifinal, gente. Que isso? Então, entendo. Mas, libertadores? Sei lá, hein? Ó. Retornamos à semifinal da Copa do Brasil. Os resultados poderiam ter sido melhores. E vamos trabalhar para ser melhor em 2023. Mas acho que o planejamento foi bem feito. Lembrando que o Fluminense foi campeão carioca, bateu o semifinal de Copa do Brasil e briga por uma vaga no G4 do brasileiro, mas acabou decepcionando nos torneios continentais, tá? Isso aqui é uma grande realidade, galera. Com eliminações precoces na Libertadores e Copa Sul-Americana, tá? Eu vou falar um negócio para vocês e, de verdade, eu quero muito a sua opinião aqui, né? O que você achou dessa temporada de 2022, né? Eu, particularmente, pelo que eu esperava, eu acho que, de fato, o Fluminense me surpreendeu na Copa do Brasil e no Campeonato Brasileiro. E no Campeonato Brasileiro a gente não pode falar tanto também ainda, tá? Porque se eu pegar para você aqui a tabela do Campeonato Brasileiro, né? Que muita gente gosta de ver aqui, a gente vai ver isso daqui, ó. Se liga, se liga, se liga. Se liga aí, ó. Na tela, para você, o Campeonato Brasileiro. Fluminense atualmente está em quinto. Em quinto. Fluminense não está mais no G4. Fluminense caiu do G4 no último jogo, né? Quando perdeu para a América Mineira em casa. Isso está do ridículo, né? Mas a gente vê aí, ó. Um Fluminense... Ahn... Com 51 pontos. É claro que a disputa está muito aberta para entrar no G4, ainda mais pensando em Flamengo, né? E também em Corinthians. Porque o Inter, o Inter está decolando, né? O Inter já está com 57. Já está a 6 pontos do Fluminense. Então, o Inter está decolando. O Fluminense não pode dar mole de descolar por aqui, né? Você vê que também pensando em alcançarem o Fluminense... O Fluminense até que tem alguns pontinhos de sobra aqui. Mas não pode piorar a sua situação porque vem de 3 vitórias seguidas. Como você pode ver aí. Essas bolinhas vermelhas. Tá bom? E eu quero falar uma coisa para vocês no seguinte. Fluminense. Obviamente. Estar num lugar onde muita gente não esperava no começo. Ok? Mas a gente não pode esquecer que o elenco do Fluminense, torcedor... Ele foi montado pensando em conquistar a Libertadores. Tanto é que você viu o perfil de quem chegou. William Bigode, né? Que é um cara que também conhece Libertadores. O Felipe Melo, que também é o cara mais experiente pensando em Libertadores. O Fluminense trouxe o Natan pensando em resolver o meio de campo. Sendo que quem resolveu no final das contas foi o nosso querido Ganso. Ainda bem que foi o Ganso. Acho que o Ganso, de qualquer forma, o Ganso mandou bem. Graças a Deus, esse ano o Ganso conseguiu se recuperar. Então, galera, olha só. O que eu quero trazer para vocês é o seguinte. Nesse vídeo a gente falou sobre uma joia da base que o Fluminense perde para o rival. Coisa que ninguém gosta e é bizarro quando isso acontece. E outra coisa também é em relação aí os resultados de 2021-2. O Mário acredita que foi melhor que 2021. Quero saber a sua opinião. Ou o Mário já está começando aí com a campanha, né? Começou a campanha. Vamos campanha. Vamos campanha e vamos campanha, né? Bom, vamos aguardar. Mas, para mim, agora que a gente sabe, todo mundo, Rolinha, Demar, Marcelo Souto, Mário, agora vai começar as narrativas. Vamos dar uma olhada aí e pedir para que o torcedor que for votar, né? Que vote aí consciente, pensando no futuro do Fluminense. Quero saber a sua opinião sobre isso tudo aí. Um beijo no seu coração. Vou ficando por aqui, deixando o convite para você se inscrever no canal, deixar o like, ativar o seu neutro, colô. Bora fazer parte desse canal que não para de crescer, graças a Deus. Beijão, gente. Fui.